Com apenas 10 anos de idade, Matheus passa por momentos difíceis. A casa dele está toda mudada. A água deixou tudo fora do lugar. A água todinha de lá veio pra cá e aconteceu a imundação. Aí o pai chamou a gente pra sair logo de casa. Um monte de pessoa saiu aqui pra ir lá pra cima. Como a água baixou, a gente não podia voltar pra casa porque a gente estava com medo de acontecer outra coisa quanto a gente dormisse. Aí a gente dormiu lá pra cima na casa da socorro. Os prejuízos ainda são incalculáveis. Correnteza que levou roupas, destruiu móveis, queimou eletrodomésticos e deixou lembranças que são difíceis até pra falar. É uma sensação muito ruim. A gente não tem nem palavras pra dizer, né? Porque é uma coisa muito ruim. É uma coisa que a gente não deseja que ninguém, ninguém passe. E eu até fiquei pensando assim depois. Que a situação que a gente passou aqui, nós conseguimos nos salvar todo mundo. Foi mesmo assim um livramento que Deus deu pra gente. De não ter acontecido o pior. As crianças gritando, desesperadas, chorando, dizendo que iam morrer. A minha filha chamando pela avó dela, dizendo que a água tinha carregado a avó dela. Que todo mundo ia morrer. As crianças só pensavam que iam morrer. Porque nós saímos com água na altura dos peitos. Muita água, muita água mesmo. Na casa do senhor Domingos, a água chegou a medir mais que um metro de altura. A mangueira plantada no quintal da sua casa foi o que salvou ele e seus familiares. Quando a água veio, de uma hora pra outra, a gente não teve um que sair. A gente subia aqui e ali em cima, botava os minas em cima pra poder se salvar. Não tinha como escapar, livrar nada. Só nós mesmos, tentar salvar a vida das pessoas que estavam por perto. Então vocês perderam tudo? Tudo. A enchente afetou cerca de 60 famílias no bairro Recanto das Palmeiras, zona sudeste da capital. Uma tragédia que alguns moradores suspeitavam que um dia poderia acontecer. A galeria lá já está com mais de 40 anos que foi feita. A vazão de lá é três manilhas de 60 metros. Aí não suportou. Aí tinha uma barragem do outro lado. Aí quando a barragem estourou, aí alagou o pessoal aqui, saiu com um metro e meio de largo, como você está vendo aqui. Um metro e meio de ir arrastando gente. Os moradores ainda separam os objetos que podem ser utilizados. Mas a maioria são descartados e ficam do lado de fora das casas. A Defesa Civil ainda contabiliza os danos nas residências. A Defesa Civil está no local contabilizando as perdas e danos, vendo a questão das famílias que vão sair do local e se abrigar em outro local. E sobretudo a questão da estrutura das casas. Porque o que mais a gente tem que dar ênfase é com relação à estrutura das casas, se foi afetada, se foi abalada ou não. Porque embora a família queira permanecer no local, se a estrutura da casa não oferecer condições, a família tem que sair e procurar abrir o acolhimento no local seguro.